O que é o povo da linha? O povo da linha! É isso mesmo! Sabo oi, Mikezinho! Sabo oi, Mikezinho versus Lilin Quilua! Antes de começar, joga a mão pro alto aí! Vamos fazer uma grita pequena aqui, Lilin Quilua! Lilin Quilua começa! Quem quer botar a mão, grita o quê? SORRI! Levou-te a mão, levou-te a mão, levou-te a mão! Não! Ah, mas tá muito logo, hein? Ei, 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 ei! É que se o diabésice é da polícia militar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? E Deus é um poeta que escreve sobre você Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ei, 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 ei! Ei, ei, ei! Ei, ei! Ei! Não demorou, não demorou Sabe né, puta que eu vou mandando A rima atravessa tipo uma balsa Você parece até um mensageiro Que só entrega mensagem em volta Mas você no caso tá ligado, mano A rima decai Tá parecendo até o quê? O meu cibob fabricado no Paraguai Ele parece até um mensageiro aqui no sapatinho E você que ficava na rua pegando carteiro pra ganhar selinho Tá parecendo, descarta, te aniquilo Colocar um beat live song porque ele é bavieira, dá um quilo É que sua rima é fraca Eu sou dentro forte Hoje um selinho não era na carta E eles carimbando o meu passaporte Então pega a visão Pois eu te garanto Tô a minha voz de longe Enquanto você só cansa uma beada O rap tá vinagando pra longe Chegou o carteiro Tá entendendo? Fala aqui agora Relaxa, parceiro A entrega da tua derrota é em Sedex Em três horas Tá entendendo? É diferente de outra não é ser feio Você fingiu uma rima boa Só que tomada só do correio Ele chega logo em três horas Demorou tudo pra que eu mando a revolta Só que essa porra é batalha de rima A mensagem que eu trago vem no bate e volta Você tá entendendo? Tô dizendo que eu represento a favela Se ele entendeu você é um mensageiro Eu sou um cachorro morto só canela Ela tá com passaporte Eu não tô regredindo Vai viajar, né? Diabo, prepara a vaga que a Lilita ainda E aí, Diabo, prepara aí Uma vaga agora pra mim Vai cair de um espaço na cabeça Que é pra cabeça do Mike Zin E aí, aí? Ali foi Então vai se vencer Tá entendendo? Mandar assim na sessão Ei, Diabo Por que você tá gritando pro chão? Tá entendendo? É diferente Eu te elimino Porra, parceiro Cachorro Simão de Canela vai quebrar os teus caminhos Vai lá esses moleques é caldo Mas aí, vamos na rotação Tá como é que aconteceu? Atenção, atenção Atenção aí, tropa Barulho pra cima, Chiquilu e Ligi Ooooooo! Diferente de rei! Caramba para as imaginas! Sabo o oi Mike Zin! Ooooooooo! O oi Mike Zin 1 a 0, mas tudo que vai... Volta! Pega a mão com alta, hein caralho! Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão! Ai caralho! Levanta a mão família, tá vendo uma abaixada, hein? Levanta a mão em casa! Oh! DL caralho, tem mistério! Show! O i'm riding o boi Mike Zin! Dervora da mão, dervora da mão! Então vai! Pum! 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 A padaria quer o quê? Quer o quê? O quê que há? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Ele não tá treesso assim, quer o quê? Quer o quê? O que que há? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar Uh! 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 Beat maneiro é meio rock Eu mando a rima rara Minha fã de olhada é drama É a guitarra na sua cara Entende? Eu te falo Domino a arte, voz flash Cê derrota, cê mergulha na derrota Faz desflex Cês não amo hip-hop Trata ele igual amante Por isso que pra mim Cês são significante E cê batalhete é MC não de comediante Aqui é gladiador Vai pra fora, tô com o alcante Uh! Uh! Agora que você se ferra Gladiador que trava E não tá pronta Peça guerra Aí cê tá ligada, reveria Falou de rock Ó essa boa A baqueta da bateria Uh! 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 Sabe né meu truta na guerra Eu busquei minha paz As armas podem pra lá Nossa perna aqui jamais Eles criaram que o diabo Sabe o que eu trago a foice Segredo de diabo Você é tão feio que o diabo Chama seu nome a noite É paqueta da bateria mesmo O mestre Zé Capacho E pelo que vimos Ele é alto nível Baixo Surando minha irmã A gola que tem alegria Sim eu vou trava Aqui paania de frente Guerrilheira Prefiro tá na frente Travando Do que me escondendo AhUS! Uh! 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 Eu não tô me escondendo Eu to aqui Parei de batalhar Mas agora eu botei Fra representar Itapervi Voce tá ligado, meu mano? Que eu vou mimar Naiguara dedo na ferida O que cê tá falando do diabo? Que cê tárando do diabo Cê tem ele no Whatsapp Fala Oi vida Oi vida Fala sim Mas quando eu tiro a foto Opio a foto do Mike Zinho essa mané meu truta Sabe que ele é um cuzão Bateria é percusão Que ganha os loucos em percussão Aê, vamos pra votação, rapidinho rasteiro Barulho para cima de Mike Zin Sabuá Diferentemente, barulho para cima de Lirique Zua É o Brasil, barulho para cima de Lirique Zua Eita, quero morar, quero ir te bombar, rapaziada